Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Se é putaria que elas gostam, putaria elas vão ter Vamos fazer homogia, vai ser noite de prazer Com a sacanagem do ZM elas vão enlouquecer Se empinar pra mim que na sua bunda eu vou bater Se empinar pra mim que na sua bunda eu vou bater É pá 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 As piranha que é do verde, vem pra cá fumar As piranha já tão louca, se joga pra cá, se joga pra cá Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala As piranha já tão louca, se joga pra cá As piranha já tão louca, se joga pra cá Se joga pra cá Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala Se é putaria que elas gostam, putaria elas vão ter Vamos fazer homogia, vai ser noite de prazer Com a sacanagem do ZM, elas vão enlouquecer Se empinar pra mim, que na sua bunda eu vou bater Se empinar pra mim, que na sua bunda eu vou bater As piranha que é do verde, vem pra cá fumar As piranha já tão louca, se joga pra cá, se joga pra cá Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala As piranha já tão louca, se joga pra cá As piranha já tão louca, se joga pra cá Se joga pra cá Rebola na pica, na onda da bala Rebola na pica, na onda da bala DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Obrigado.